Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o Mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, Mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith, chamado O Caminho da Vida Contemplativa. Nesse livro, Mestre, o Joel faz o seguinte comentário. A vida contemplativa vai de um passo a outro, até que o estágio final seja alcançado. Mestre, o senhor pode trazer a sua visão sobre esses estágios de evolução espiritual, sobre como evoluir espiritualmente? Então, Gilson, aqui se trata de tomar ciência da verdade que já está presente. Não se trata de um processo como no pensamento nós acreditamos. em nossas ideias, em nossos conceitos, dentro desse modelo de mundo que nós vivemos, nós sempre pensamos em continuidade, progressão, alcançar, em obter, crescer, evoluir. Essa é a ideia que temos. Quando lidamos com aquilo que está no tempo, nós precisamos contar com isso. Quando a gente olha para uma planta, a gente percebe que ela cresce, ela evolui, ela é de uma pequena planta, ela se torna uma grande árvore. É apenas uma plantinha pequena, depois ela cresce e se torna uma grande árvore. Então, uma árvore começa bem pequena e depois ela evolui, ela cresce. Quando tratamos da realidade divina, não estamos tratando de algo no tempo. Então, essa linguagem, dentro da espiritualidade, ela precisa ser investigada, porque nós não estamos lidando com algo que está no tempo. nós não podemos alcançar a realidade. Quem é esse que iria alcançar a realidade? Então, nós precisamos ter uma aproximação nova, também, nesse instante, aqui, desse assunto. Aquilo que está no tempo, ele tem continuidade no tempo, ou desaparece no tempo. Mas aquilo que não está no tempo, não é alcançável no tempo, e nem desaparece no tempo. A realidade deste ser, que é Deus, que é a verdade de cada um de nós, é algo que está presente. aqui o trabalho é do descarte da ilusão desta identidade egóica, deste centro particular, que é o eu, o ego, que vive exatamente nesse movimento do tempo, do alcançar, do vir a ser, do obter. Então, a visão da realidade, Gilson, ela não é no tempo, ela não é progressiva, ela é real, quando a ilusão não está mais. O trabalho aqui consiste no descarte da ilusão. Uma mudança ocorre nesse corpo-mente. Essa mudança, no corpo e na mente, é algo que se processa, sim, no tempo. Mas a realidade que está presente, que transcende esse corpo e essa mente, ela está fora do tempo. Então, o trabalho consiste na ciência da ilusão e não em trazer a realidade para esse momento. E não em alcançar a realidade num determinado momento. Assim, não se trata de alcançar isso no futuro. Não se trata de trazer isso de lá para cá. A verdade divina está presente. Nunca esteve ausente. Ela é, na realidade, a única verdade aqui e agora. assim, o trabalho consiste na descoberta ou na constatação daquilo que está aqui e não em alcançar algo. Toda essa linguagem é a linguagem dentro desse modelo da espiritualidade comum, nesta busca para esse que está nesta procura. A verdade se revela exatamente quando essa busca não está mais. quando esse que procura desapareceu. Uma coisa, Gilson, é o trabalho que se faz necessário nesse instante para essa constatação daquilo que aqui está presente. Isso é uma coisa. Outra coisa é a busca, é a procura, é algo que de respeito ao tempo, aquilo que será feito no tempo, aquilo que será realizado no tempo, é a espera de algo no futuro ou a busca de algo no futuro ou o trabalho no futuro para realizar isso. O trabalho é nesse instante e nele não há o tempo. É exatamente um trabalho para o fim desse tempo. Então, a realidade divina se mostra, a realidade divina se revela. É isso. Mestre, interessante, nessa fala do mestre, eu me lembro que nas primeiras vezes que eu ouvi o mestre falando isso, como assim, né? É o fim da busca, mas existe um trabalho a ser feito. E isso eu escutei num vídeo, mas depois, através desses encontros que o mestre proporciona, o satsang, que são os encontros intensivos de final de semana, onde o sábado inteiro e o domingo inteiro, a gente fica com o mestre nos ajudando nessa investigação, e aí eu pude ter uma visão, uma clareza, uma compreensão de exatamente do que o mestre falou agora. Como esse trabalho ele é feito a cada instante, não é algo que eu vou trabalhar agora para alcançar algo no futuro. Não, é só esse instante, esse momento, esse ver o pensamento doido trazendo imagens, pensamentos, sensações, e é uma graça como esse compartilhar de presença que o mestre traz acaba facilitando e nos dando a chance de poder perceber isso, né, mestre? A ideia, Gilson, de algo para ser alcançado, isso representa a busca de uma experiência. O trabalho é agora e ele não representa alcançar uma experiência. As pessoas vivem na mente, nesse modelo de mente egóica, num projeto do vir a ser. Então, é bem típico da mente egóica esse padrão de ideia, de alcançar algo. Esse algo é uma experiência. O que você pode ter no futuro, dentro de um trabalho assim chamado espiritual, são experiências. Mas essas experiências são experiências místicas, que te trazem um significado, que te dão um significado, ainda dentro desse modelo, que é o modelo ainda da mente conhecida, da mente egóica. Então, você pode ter experiências assim chamadas espirituais, dentro de um trabalho para obter algo. Mas esse algo que você obtém dentro de uma experiência espiritual, é algo que irá desaparecer, porque não é real. Aquilo que é real não é uma experiência. Aquilo que é real não é algo que se obtém. É importante que compreendamos isso, Jossu. Tudo que você tem só apareceu e vai desaparecer. Porque tudo que você tem não é você. Aquilo que é você em seu ser não é algo que você tem, é aquilo que você é. Portanto, não pode ser resultado de uma experiência. Então, notem que coisa interessante nós temos aqui. as pessoas querem ter experiências e elas conseguem obter experiências esotéricas, místicas, espirituais, realizando um trabalho assim chamado trabalho espiritual para realizar isso. Então, nessa busca, você obtém essas coisas. Mas tudo isso chega, como não é real, não irá se sustentar. Não é real porque não é aquilo que é imutável, como é a natureza do ser. Não é real porque é aquilo que apareceu. E se apareceu, isso que apareceu vai desaparecer. Então, não se trata de algo para ser alcançado. Seu ser é a realidade a ser constatada. como não se trata do tempo no tempo é agora porque não é uma experiência. Um detalhe, a constatação também não é feita por alguém. No movimento de constatar é a constatação quando esse alguém não está. é por isso que o trabalho consiste no descarte da ilusão e não em um movimento para fazer algo, para alcançar algo ou se livrar de algo. Aqui nos tornamos cientes da ilusão da dualidade, da separação, da crença em uma entidade presente que é esse sentido de um eu, que é o experimentador. investigar tudo isso é autoconhecimento. Tomar ciência da verdade disso é meditação. Então, a realidade que é a realidade divina, que é a realidade de Deus, a única realidade presente se mostra. Veja, estamos lidando com algo muito, mas muito mais simples do que toda essa complicação que nos foi dada aí fora em nome dessa verdade para se revelar no futuro. Então, tudo que nós aprendemos dentro desse modelo de espiritualidade é completamente equivocado, porque está dentro desse movimento ainda do vir a ser, do alcançar, do obter, do ter experiência, do experimentar, do sentir, do sentir, ou seja, a experiência para alguém na experiência, o sentir para alguém no sentir. é uma continuidade, é uma continuação do mesmo movimento ainda do eu. Claro, agora ele está mais espiritualizado, ele está mais especial, ele é diferenciado, ele se move no mundo de uma forma diferente, mas ainda é esse centro que é o eu, o ego. Isso não é o fim da confusão, não é o fim de tudo. Ainda temos o elemento da ego-identidade em sua continuação, em sua perpetuidade, em seu movimento de tempo, em sua continuidade. Então, ele pode, sim, progredir, crescer, se ampliar, evoluir, mas é só isso. Ainda é um movimento dentro do tempo e, portanto, ainda é um movimento dentro do conhecido. Aquilo que estamos tratando aqui é o fim do conhecido e, portanto, é o fim da continuidade desta identidade, deste mim, deste eu. Ok? É isso. Mestre, a gente tem uma pergunta aqui, bem dentro deste tema. O inscrito, ele faz a segunda pergunta. Por gentileza, você poderia me explicar um pouco mais sobre como assim não preciso melhorar? Não preciso ser um ser humano melhor? Sim, ser um ser humano melhor é ótimo. Aliás, é tudo que nós, seres humanos, precisamos é de seres humanos melhores. porque, como seres humanos, nós estamos vivendo uma vida muito complicada e criando muito distúrbio, muita confusão, muita desordem no mundo. Então, seres humanos melhores é o que todos precisam ser. é o que todos buscam ser. Isso é perfeito, mas isso não é a realização de Deus. Um ser humano melhor, por melhor que ele seja, ele ainda é uma pessoa. Ele ainda tem algum nível de estresse, de ansiedade, de contradição, de conflito, de medo, de desejos conflituosos. Ele ainda carrega um peso, que é o peso desse sentido de ser alguém dentro da vida, dentro da experiência. Ele ainda se sente como uma entidade separada do outro, da vida, do mundo, de Deus. Ou seja, ele é uma pessoa melhor. mas é só isso, uma pessoa melhor. Agora, ser uma pessoa melhor é ótimo, mas ser uma pessoa melhor ainda é ser uma pessoa. Não é disso que tratamos aqui, estamos falando do fim da ilusão de uma identidade presente na experiência. Para a constatação da realidade una, única, a verdadeira realidade presente, que não é certamente uma pessoa duas ou três ou cerca de oito bilhões no planeta. Ser uma pessoa melhor não resolve, apenas melhora a condição do mundo, mas o mundo continua ainda numa condição ainda de sofrimento, ainda de problemas, ainda de dor. O nosso trabalho na vida, Gilson, não é realizar a pessoa melhor que podemos ser, que precisamos ser. na vida, nossa aparição nesse cenário de sonho chamado vida humana é para descobrirmos que isso aqui é um sonho. O propósito real da vida é constatar a vida fora desse sonho de humanidade, fora desse sonho de pessoa. então isso é o fim da ilusão de uma identidade presente, sendo alguém na experiência. Isso é a realização do fim dessa ilusão do sentido de separação entre você e a vida, entre você e o outro, entre você e Deus. É o fim dessa ilusão de ser uma pessoa que nasceu, cresceu e vai morrer. A ciência da realidade do seu ser é o fim da ilusão do eu, é o fim da ilusão do tempo psicológico, é o fim da ilusão do movimento do vir a ser alguém, do se tornar alguém, do se livrar desse sentido pesado, difícil também de ser alguém. Então, para o futuro ou para o passado ou do passado ou do futuro, a ciência da realidade, daquilo que é ser, consciência, felicidade, que é a natureza real de cada um de nós, isso é algo que está fora do tempo. a realidade divina é a realidade do fim do conhecido. Aquele que realizou o seu ser, ele não é uma pessoa melhor, é um sábio, é aquele que realizou seu estado natural, é aquele que vive a realidade divina nesta vida. Ele e a vida são um. isso é algo que está fora de tudo aquilo que o pensamento possa imaginar. Então, a melhor pessoa que alguém possa ser ainda é uma pessoa. E aqui estamos tratando do fim da ilusão, da separação. Estamos tratando com você da realização do seu ser, da realização de Deus. Mestre, essa ideia de melhorar como pessoa, de evoluir, é muito difundido na espiritualidade, nas religiões, e eu tinha um peso enorme, exatamente, dentro dessa ideia de evoluir, de melhorar como pessoa, de ajudar o próximo. E eu cheguei no trabalho com o mestre, quando encontrei o mestre, o mestre me encontrou, como se eu estivesse realmente carregando uma mochila de tijolos, assim, com esse peso de ter um dever de fazer alguma coisa, de ajudar o mundo, um propósito de vida, uma missão, e aí o mestre, com essa visão extraordinária, o mestre traz essa leveza e essa, realmente, essa visão diferente da vida, de como o ego, esse pensamento, ele, para perpetuar no tempo, ele cria essas historinhas e acaba só postergando a própria identidade, ou seja, o sofrimento. E depois, quando, em um satsang, inclusive, que é esses encontros online, presenciais, alguma ficha caiu, algo virou na consciência que, ah, sabe, um estado de leveza, assim, saber que o propósito da vida é ela própria, como o mestre já falou. Pode falar um pouco mais sobre isso, mestre? Sim, Gilson, o propósito da vida é a constatação da vida, da vida na vida, pela vida. Sua natureza real é vida, é a natureza de Deus, é a natureza do ser. Esse sentido de identidade presente, nessa ideia de ser alguém na experiência, é um conceito, que é exatamente o conceito de ser uma pessoa. Essa pessoa pode, sim, e deve melhorar como pessoa. se ela se sente assim, que precisa e tem que melhorar. Isso é ótimo, mas chega um momento em que você olha para você e diz, tem que haver algo além desse sentido de uma pessoa aqui. Deve haver alguma coisa fora desse sentido de vida de alguém, desse mim, desse eu. então chega um momento em que o nível de insatisfação em você como pessoa é tão grande que por mais que você realize coisas, você continua sentindo que ainda não resolveu. Então, esse trabalho é para aquele ou para aquela que já percebeu que já é uma boa pessoa ou está melhorando a cada dia como pessoa e mesmo assim ainda se sente incompleto, incompleto, numa incompletude dentro de um vazio, como se alguma coisa estivesse faltando e uma clara sensação dentro de si mesmo de que essa coisa não está fora e que não adianta acreditar que vai encontrar fora. então, esse trabalho Gilson é para aquele ou para aquela que já percebeu que não existe esse amor real lá fora, esta paz real lá fora, essa felicidade real lá fora, em realizações materiais, em conquistas, no poder, na fama, em ter muitos recursos financeiros, em ter muito prestígio, em ter muito dinheiro, em ter muito reconhecimento e aceitação pública, aquele que já percebeu que não é isso, tem que haver algo fora desse modelo que é o modelo do conhecido, para aquele que sente isso, esse trabalho faz algum sentido, para aquele que não sente, isso aqui não faz o menor sentido, e é bem compreensível isso, aqui nesse trabalho, Gilson, não estamos procurando convencer ninguém de nada, ou nos tornamos cientes do que esse trabalho aponta, para onde ele está indicando, o que ele pode representar para você, ou você toma ciência disso e sente isso, e isso faz muito sentido quando sentimos isso, ou então, se não faz sentido, não faz sentido, eu costumo perguntar, faz sentido para você? Não é porque eu espero sempre que alguém diga faz sentido, eu não espero nada, eu apenas pergunto, faz sentido? Se faz sentido, ok, se não faz sentido, não faz sentido, e eu sei que esse trabalho, Gilson, ele faz sentido, sim, quando é o seu momento, quando o momento é o seu momento para ele fazer sentido para você, ele faz, que é o momento quando você é tocado por algo fora do conhecido, esse algo é a presença da graça, é a presença do mistério, é a presença do divino, qualquer nome que queiramos dar para aquilo que está fora, exatamente da mente egóica e desse modelo de pessoa que nós conhecemos, é bem assim, Gilson. O mestre, eu acho incrível como o mestre nos impula sempre para dentro, tirando todas as bengalas de uma escritura ou de um livro, uma escritura sagrada, e o mestre, não, não adianta acreditar ou desacreditar em que a mente pode conceber, e o mestre sempre nos empurra exatamente para dentro, para a gente olhar, e olhar não querendo buscar essa projeção de um Deus ou de um eu sou, como é tão difundido na espiritualidade, mas olhar para essa loucura de pensamentos e essa identificação. Gilson, isso só faz sentido quando faz sentido, eu não posso por exemplo chegar para você aqui e dizer assim, vamos comer se você não está com fome, se eu disser assim, ah, vamos comer, mas você não está com fome, isso não vai fazer sentido para você, você vai dizer assim, olha, eu vou só olhar você comendo, porque eu não tenho fome, então eu não posso lhe obrigar a ter fome, porque eu estou com fome, se eu quero comer, eu vou comer, mas eu não tenho que lhe obrigar a comer porque eu quero comer, então esse trabalho é assim, eu não posso lhe convencer de uma fome que não está aí, de uma sede que não está aí, eu não posso lhe convencer de uma necessidade interna de consciência de consciência da verdade, de sabedoria, se isso não está aí, se isso está aí, é uma fome e uma sede pela verdade, pela sabedoria, pela realidade divina, e se isso está aí, eu não posso lhe convencer, nem a favor, nem contra, então esse trabalho aqui é um trabalho assim, a gente compartilha com você, mas só se você sentir fome, se não sentir fome, você pode largar, deixa, vira as costas e vai embora, não tem que comer porque eu quero que você coma, porque eu sinto que você tem que comer, isso não existe, em geral, as pessoas vivem disso no mundo como vítimas de um modelo de propaganda, elas terminam sendo convencidas de alguma coisa, a partir de um modelo de crença, foi assim que nós fomos condicionados a viver nesse mundo, então, filosoficamente, psicologicamente, espiritualmente, religiosamente, nós somos o resultado de uma propaganda de cultura humana, então, nós acreditamos em todo tipo de coisa, isso não faz o menor sentido para nós, chega um momento que você percebe que suas crenças não fazem sentido para você, por que não faz sentido? Porque você foi convencido, em algum momento você foi hipnotizado para acreditar nelas, mas como elas não preenchem sua fome e não saciam sua sede, chega um momento que você diz, não, tem alguma coisa que não está funcionando bem, quando você começar a sentir isso, é porque realmente algo ficou claro já dentro de você, que nada que chegou até você foi real até então, a meu ver Gilson, esse é o momento para o despertar real, até então a gente fica num despertar como muita gente está por aí despertando, está cheio de pessoas no mundo despertando, todo tipo de experiência esotérica, mística, assim chamada espiritual, até experiências com extraterrestres, as pessoas estão tendo e dizendo que estão despertando, aqui a palavra despertar tem um sentido bem específico, é o despertar de sua natureza divina, da ausência do sentido do eu, da ausência do sentido de separação, é o florescer da sabedoria, da visão da realidade, essa visão da realidade que é a sabedoria, não é o conhecimento de coisas, é a ciência de uma única realidade presente, de que essa realidade é o fim de toda confusão, é o fim de todo sofrimento, é o fim de toda loucura, como você acabou de colocar, de toda essa bagunça que a mente egóica está vivendo há milênios, então esse é o florescer de Deus, é o florescer da vida, é o florescer do amor, é a ciência, o fim do sofrimento, de toda confusão. Mestre, já deu nosso tempo aí, então, para você que está assistindo o vídeo e tem essa sede, tem essa fome pela verdade, fica o convite, se aproxime desse trabalho com o mestre, no primeiro comentário fixado vai ter o link do grupo do WhatsApp de informações sobre os encontros intensivos com o mestre Gualberto, são encontros de final de semana, sábado inteiro e domingo inteiro, onde a gente pode, nesse compartilhar de presença do mestre, matar a nossa sede, saciar a nossa fome, com algo que está além do conhecido, com algo que está além do que a nossa mente doida possa imaginar, então fica o convite no primeiro comentário, e também já deixa o like no vídeo, já faz um comentário trazendo perguntas para a gente trazer para os próximos videocasts, mestre, gratidão aí por mais esse encontro. O ser humano, Gilson, ele está numa condição de sonho, e nessa condição de sonho, ele está vendo dentro de si mesmo e fora de si mesmo, uma condição de vida completamente caótica.